Eu já perguntei uma vez, vocês sabem como é que chama aquele mato que vai matando o pasto? Que está no pasto e vai destruindo o pasto? Como é que chama? Chama-se preguiça. Preguiça de arrancar ele. Se você arrancar ele não faz nada. A mesma coisa, o vento do Espírito Santo só destrói aquilo que já não presta. Então louvado seja Deus que ele destrói. O que é bem feito ele não destrói. Aí Jesus diz que virá esse vento, que virá essa chuva. Então a primeira dimensão desse batismo, que molha até as canelas. Significa que o Espírito Santo vai fecundar as nossas raízes, curar as nossas raízes. Nós precisamos pedir muito. E eu tenho visto poucos grupos fazendo isso. Pedindo o batismo no Espírito Santo, nas suas raízes. Naquilo que solidifica. Gente, isso é fundamental. Vocês lembram da visão de Nabucodonosor? Quando chamou lá Daniel, aliás, primeiro chamou lá os sacerdotes e tudo, os videntes e tudo. E falou, quero que vocês descubram o sonho que eu tive. E interpretem o sonho para mim. Aí eles muito inteligentes falam, não, o senhor conta o sonho que a gente interpreta. Aí o Nabucodonosor diz, não, o senhor, vocês querem enganar eu. Se vocês conseguem adivinhar, adivinem o sonho. É muito fácil. Você vai na vidente, conta para ela o que está acontecendo, aí ela adivinha. Papai conta que um homem, não sei de onde, foi na parecida do norte, falava para ele que lá tinha uma mulher que tinha o dom de visão. Ela descobria tudo. A mulher era vidente, ela descobriu o passado, o futuro, ela sabia tudo da sua vida. Aí ele foi lá, ela cobrava caro, arrumou o dinheiro e foi lá. Chegou lá, estava entusiasmado, bateu na porta. Ela gritou, quem é? Aí ele foi embora. Falou, uai, se ela não adivinha nem quem sou eu, como é que ela vai descobrir meu passado? Ah, não, foi embora. Mesma coisa.